Elivaldo Barbosa, muito bom dia. Muito bom dia, Tiago. Bom dia para você que nos acompanha. Uma boa semana. Elivaldo, um evento movimentou solidariedade no fim de semana. Pois é, Tiago. Foi um encontro das lideranças aqui do interior e de Terezina também com integrantes da direção nacional do partido, que no Piauí é presidido pelo deputado estadual Evaldo Gomes. O encontro tratou exatamente de procurar já antecipar discussões sobre as eleições municipais. E chamou a atenção porque o partido Solidariedade orienta todo o país a lançar o máximo de candidatos a prefeito, principalmente nas capitais. Só que aqui o partido já entendeu a estratégia do Solidariedade, que é recuar nessa estratégia. Ah, não vai seguir a tendência nacional? Não vai, não vai seguir. Porque aqui o partido vai integrar, ou já integra, a base aliada ao prefeito Firmino Filho e apoiará o candidato que o prefeito escolher. Agora, não perde o foco da eleição majoritária, porque, segundo o deputado Evaldo Gomes, o partido vai brigar pela indicação de vice na chapa, que vai ser aí anunciada em tempo oportuno pelo prefeito Firmino Filho. E disse até que o partido tem um quadro, uma mulher, para lançar de vice. Faz um mistério danado em relação a quem seria essa mulher, essa liderança política, que o Solidariedade poderia dispor para indicar numa chapa a ser escolhida ainda pelo grupo que hoje atualmente dirige a administração de Teresina. Eu até pensei, seria a deputada federal Marina Santos, que é deputada federal de projeção, tem lá um mandato para ser vice de um candidato a ser anunciada ainda pelo prefeito Firmino Filho? Não, não é ela. É um outro nome. Vai ser filiado ou ainda já está no partido? Aí o mistério continua. O certo é que o Solidariedade aqui em Teresina pretende no máximo aí concorrer pela indicação de vice. No mais, focar mesmo na eleição da Câmara Municipal, tentar aí manter uma bancada com dois ou quem sabe até sonhar com três ou quatro vereadores. E no interior do Estado? O partido hoje dirige os municípios, é responsável pela gestão dos municípios de Lusilândia, Lusilândia e Valência do Piauí. Os municípios importantes. Importantes, é. Então, são dois redutos importantes conquistados pelo Solidariedade. Ainda na época era PTC, em 2016, e agora é lutar para permanecer nos dois municípios e procurar ampliar essa influência nos municípios piauíenses. Aí sim, o partido pretende seguir a orientação nacional, que é de lançar candidaturas competitivas a prefeito e vice na maioria, ou em grande parte das cidades, ou pelo menos as maiores, as mais influentes no Estado do Piauí também. Falando em interior do Estado, Elivaldo, você tem trazido aqui a movimentação nesse período pré-eleitoral, nesse ano que antecede o pleito ainda, em São João do Piauí. E hoje você veio e você conversou com o prefeito de lá. Pois é, Tiago. Olha, causou um tumulto danado há umas três ou quatro semanas atrás aí que nós falamos aqui sobre a escolha do candidato a sucessor do prefeito Gil Carlos do PT. Lá, uma disputa muito acirrada na base aliada, com lideranças do MDB e do PT. Eu procurei esclarecer a situação conversando com o próprio Gil Carlos. Ele revela agora que estratégia, que critério, que nomes ele conta para a sucessão lá em São João do Piauí. Acompanhe. Nós estamos a um ano das eleições. É natural que nesse momento apareçam vários nomes que postulam a candidatura. Naturalmente, nós temos uma base aliada e a candidatura deve sair dessa base aliada, o que é natural. Porque a base aliada significa que são grupos políticos, são lideranças que comungam dos mesmos ideais, do mesmo propósito, do mesmo plano de ação. Ednei Amorim, Apoliana, Dr. Poroca, Elia Sotinelli. Quem tem mais chances? Todos esses têm chances. Naturalmente, nós vamos ouvir a sociedade, ouvir a população. E aquele que estiver mais próximo da sociedade, ou seja, aquele que estiver traduzido em números. A maior popularidade, naturalmente, será aquele que os partidos irão apontar e indicar como candidato. MDB e PT seguirão no mesmo palanque, na sua sucessão? Claro. O PT e o MDB em São João do Piauí são dois braços de um mesmo corpo. Estivemos juntos em 2012, em 2016. E haveremos de estar juntos também em 2020. Então, Elivaldo, ele vai usar um critério prático, digamos assim, ou que anuncia pesquisa? Quem estiver melhor na pesquisa. Agora, Thiago, isso vai dar ainda muita confusão, muita, digamos assim, concorrência, muita disputa na base aliada ao prefeito Gil Carlos. Por isso que ele tem mantido essa cautela aí, de esperar o momento certo. Então, se ele está com a caneta da mão, comandando a base aliada, ainda está pisando em ovos para decidir, imagina como é que fica aí os nervos da base aliada, que está ali mais interessada na escolha da candidatura à sucessão do prefeito Gil Carlos, lá na movimentada política de São João do Piauí.